E aí galera, aqui estou eu, Felipe Brasil Game E, bem pessoal, hoje novamente vamos falar de COD, né, mais precisamente sobre o campeonato de COD Já faz tempo que, quer dizer, não faz tanto tempo, mas faz mais ou menos um tempinho aí que eu não mando notícia de COD aqui no canal Que não tinha nada de novo e agora está tendo, né, então vamos lá Bem pessoal, o que acontece é que a Activision já até lançou um trailer que eu vou deixar aí de fundo para vocês É, não sei se vai, se eu vou deixar agora ou depois, né, uma beleza que eu vou deixar alguma hora aí do vídeo É, onde foi anunciado o campeonato de Call of Duty de 2015, né Esse campeonato que, obviamente, é do último Call of Duty que lançou Que seria o Call of Duty Advanced Warfare É, bem pessoal, antes de continuar falando sobre isso Eu só gostaria de falar aqui que o League Play, o modo competitivo, já está disponível no Advanced Warfare Então se você curtir o modo competitivo no Golds ou no Black Ops 2 Agora tem no Advanced Warfare também, já está disponível, né, com coisa de ranking e tudo Então se você curtir, você curte isso aí, você vai lá, já pode jogar já de boa Beleza pessoal? Então, bora continuar Bem, esse campeonato, obviamente, ele é de Call of Duty Advanced Warfare Que é o último Call of Duty lançado, né, o mais recente E esse já é o terceiro campeonato consecutivo, né O que leva a gente a pensar que os anteriores foram de Call of Duty Ghosts E mais antes foi de Call of Duty Black Ops 2 Se eu tiver errado, vocês podem me corrigir aí, normal Mas a ideia é que seja essa, né, mas enfim Bem, esse Call of Duty Championship, né É um campeonato, cara, que ele vai reunir os 32 melhores times do mundo de COD Pra fazer um turninho, tá ligado? E o vencedor vai ganhar 1 milhão de dólares em prêmios 1 milhão de dólares em prêmios, velho Tem noção disso, mano? Bem, só que aí é aquela coisa, a gente tem que pensar bem, né Não é 1 milhão de dólares, é 1 milhão de dólares em prêmios Ou seja, provavelmente é um monte de tranqueira que somando o preço de tudo dá 1 milhão de dólares Mas enfim, é por nenhum jeito, né Enfim Bem, antes de falar sobre o campeonato em si Eu só gostaria de deixar claro uma coisa Esse campeonato, ele tem as suas fases Ele tem as finais, semifinais e tudo mais O que acontece é que do dia 17 de janeiro ao dia 8 de fevereiro As classificatórias já estão disponíveis pro pessoal competir O que seria as classificatórias? Bem, pessoal, vocês tem que lembrar que esse campeonato é dos 32 melhores times de COD do mundo Mas vocês devem saber muito bem que não existem só 32 times de COD no mundo Existem muitos e muitos e muitos times de COD por aí, né O que acontece é Entre o dia 17 de janeiro e 8 de fevereiro Haverão torneios que vão acontecendo E no final, quem conseguir os melhores desses torneios em si Vão pra final, né Que é lá no Call of Duty Championship mesmo, né Essas classificatórias também terá a classificatória do Brasil, né Bem, é o seguinte, pessoal As classificatórias do Brasil, eu já deixo claro pra vocês Vai acontecer nos dias 17 e 18 de janeiro, né Hoje que eu tô gravando é dia 11 Então, 17 e 18 de janeiro Falta o quê? Ah, uns 5 dias Por aí É, por aí Então Quem quiser participar, já pode participar, cara Vocês vão falar Felipe, mas já dá pra participar assim todo mundo? Já, cara Mas calma aí que daqui a pouco eu falo como e tudo mais E todo mundo já vai correndo pra lá Vamos ver aqui mais um pouquinho sobre esse campeonato, né É... Nessa... Antes de qualquer coisa Nessa classificatória brasileira Serão cerca de 512 times Que vão conseguir... É... Que vão conseguir participar dessa... Que vão ocupar todas as vagas 512 times, maluco É muito negro, né E aí Todos esses 512 Depois de muitos campeonatos e tals É... Todos eles vão disputar apenas 8 vagas E essas 8 vagas Esses 8 melhores times De todos os 512 Só terão 8 que seriam os melhores E esses 8 vão fazer um... Um campeonato regional Entre as 8 equipes E a melhor equipe das 8 vai pra final lá dos 32 times, mano, né É muita tranquila, cara É muita tranquila Bem... Agora... Voltando ao assunto central ali É... O Call of Duty Championship, né O campeonato mesmo das 32... Dos 32 times lá Irá acontecer entre o dia 27 e 29 de março, né O que é uma coisa muito boa Já que os dias 27, 28 e 29 Vão cair respectivamente Sexta, sábado e domingo O que é muito bom, né Outra coisa também É que isso tudo vai acontecer Em Los Angeles Nos Estados Unidos, né Pois é, vai acontecer lá Então os times vencedores já vão pra lá já, mano E aí, nossa Vai acontecer uma coisa muito louca O fato é que Esse campeonato Ele tá sendo feito Graças a quem? Graças a uma parceria Entre a Activision A Sledgehammer A Xbox Com a Major League Gaming Pra quem não sabe A Major League Gaming É um... Eu não sei se eu diria Uma organização Uma instituição Alguma coisa Não sei qual que seria a palavra certa, né Mas a Major League Gaming Ela faz diversos campeonatos De tudo quanto é tipo de jogo Por aí, né Campeonatos internacionais E tudo mais Bem Aí, beleza Graças a eles A gente conseguiu isso É uma coisa bem bacana e tal Porém Pra algumas pessoas É um problema Porque Pensa bem, ó Eu vou falar de novo Activision Sledgehammer Xbox E Major League Gaming Ou seja Pra você participar Desse torneio mundial Aí Se você quiser participar Das preliminares brasileiras E depois ir lá Pra Los Angeles Você vai ter Você tem que ter Um Xbox One Sim Só vai funcionar No Xbox One É... Eu tenho PS3 Bem, enfim Tanto faz Vai ser uma coisa Muito bacana Que vai acontecer Infelizmente Se você tiver um PS3 PS4 PC Não vai dar O que eu achei estranho É que também não dá No Xbox 360 Sim Se você tiver um Xbox 360 Você também não vai poder participar É só Xbox One Apenas É um lance de exclusividade ali Só o Xbox One É que tem direito A participar Então Se você Joga bem pra caramba Tem um time aí De competitivo Com seus amigos É... Tá aí no Xbox No... Tá aí tem um Xbox One Cara E você joga bem em tudo Gostaria de participar A partir de agora Eu vou falar Como que faz As regras Pra poder participar Beleza? Bem Primeiramente Uma coisa Que seria uma advertência Que é bom deixar aqui Pra vocês É que Pra você participar Vocês tem que Ó Vocês tem que lembrar Que as As classificatórias Do Brasil Acontecem no dia 17 e 18 de janeiro O fato é Até dia 17 de janeiro Você tem que ter No mínimo 18 anos Não pode ser de menor Se você for fazer 18 anos Só no dia 19 Problema teu Até 17 de janeiro Você tem que ter 18 anos 18 Não pode ser de menor Já deu pra ver Que não vai dar Pra eu participar Se bem que Nem que desse Eu não ia participar Eu ia tomar um couro Mas enfim Uma coisa também É que depois De vocês definirem O time De vocês Depois De vocês reunirem Falar Você vai jogar E tal E tal Quando o time Já tiver feito O time Não poderá Ser mudado A formação Do time Não pode ser mudada Em nenhuma Etapa Da competição Aí Do Call of Duty Championship Por último Mais ou menos Importante Os times São de 4 jogadores Apenas 4 jogadores O fato é Desses 4 jogadores 3 deles Tem que ser Residente do Brasil Se você quiser Fazer um time Brasileiro 3 dos 4 jogadores Pelo menos Tem que estar No Brasil E um deles Se não tiver no Brasil Tem que estar Na América do Sul Caso Um desse Caso Alguém do seu time Não more no Brasil E nem na América do Sul Você não vai poder participar Agora Se você aí Que ouviu isso Gostaria de participar E tudo mais E concorrer A 1 milhão De dólares Em prêmios E E falar Mano Dá pra eu participar Ou tem uma galera E tal E vambora Bem Na descrição Do vídeo Vai estar Um link Do site Oficial Da Major League Gaming Onde quando você Chegar lá É só você Fazer um Você criar uma conta E depois Já ir criando O seu time Você Como você Estou vendo aí Na tela É só vocês Clicarem no lugar Aí Seguir algumas etapas E Depois de definir O seu time E tudo mais Vocês já estão Dentro do torneio Aí é só esperar Dia 17 Tacar o couro Lá no Xbox One Beleza? As partidas regionais São uma coisa Que não vai dar pra ver As partidas regionais As classificatórias São uma coisa Que realmente Não dá pra gente ver Porém Quando já tiver Naquele lance Lá em Los Angeles Com 32 times E tudo mais Que seria Mais onde São os melhores Do mundo Memo Na descrição Do vídeo Vai estar Um link Do site Da Major League Gaming TV Onde nesse site São várias Live streams De torneios Mundiais Aí Sempre que você Clicar Vai ter alguma Coisa passando Cara O fato é Entre os dias 27, 28 e 29 de março O torneio Vai estar acontecendo Aí nesse site Na descrição Então quando chegar Esse dia também Eu já Provavelmente Eu mando um vídeo Aí e deixo O link na descrição Pra quem quiser O ver o torneio Ao vivasso Pela internet Aí Beleza? Outra coisa também É que a final Do torneio O torneio vai ser lá Vai ter eliminatória Tal Semifinal Final E tudo mais O fato é Se você tem Xbox Live É uma coisa boa também A final do torneio Também será exibida Na Xbox Live Então se você Quiser Sei lá A tela da tua televisão É maior Que a tela do teu computador Se você quiser ver Tudo bonitinho Vai na Xbox Live Que vai estar sendo transmitida De lá Beleza pessoal? Então acho que é mais Isso mesmo Que eu queria falar Pra vocês pessoal Espero que vocês tenham Gostado do vídeo Eu peço pra vocês Que por favor Deixem o seu joinha E o seu favorito Pra ajudar A divulgação desse vídeo Pro pessoal Manjar aí Dos torneios de COD E tudo mais E se não é inscrito No canal Se inscreve aí Que aqui o foco é COD A gente varia de vez em quando Mas o foco é COD Beleza pessoal? Só um aviso bem rápido Eu não sei quando Mas futuramente Eu pretendo mandar também Um vídeo explicando um pouco Sobre o novo modo League Play Que lançou agora Na Xbox Warfare Porque mudou algumas regras E tal Eu acho que seria legal Fazer um vídeo Explicando pra vocês Tudo que mudou Não confirmo Se eu vou mandar ou não Mas Proficivelmente No futuro Eu mando Beleza pessoal? Então É isso aí galera Valeu E fui Tchau 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 Tchau